E no vídeo de hoje, Laura vai virar a POMINE E vai jogar Pop Playtime Gente, eu não sei bem o que aconteceu, mas Eu acho que eu joguei muito o jogo da POMINE E agora eu virei ela Ai meu Deus, como que eu faço pra voltar o meu mundo? E ainda, Laura, a versão POMINE vai ter que escapar do Boxebool Entrar no armário, entrar no armário, entrar no armário Sai, Boxebool! Antes de tudo, eu preciso dizer que eu não sei como isso aconteceu Eu tava jogando o jogo da POMINE E aí eu acho que eu joguei muito tempo, droga E agora eu virei ela Droga, a gente vai ter que fugir do Boxebool como POMINE Ai meu Deus Amiga, me ajuda Ai, droga A gente tem que ir bem rápido antes que ele encontre a gente Vamos atrás das caixas Acho que ninguém precisa ter ajuda Então é só pegar as caixas Amiga, por que você fechou essa porta? Achei uma caixa Peraí Aqui tem outra Acho que tem uma escondida aqui Droga, não tem Ah não, eu preciso de ajuda Droga, eu vou ajudar depois Eu vou primeiro pegar as caixas Aqui, né gente? Ah, não Peraí, acho que vi mais uma caixa aqui Aqui, peguei mais uma Tá, talvez tenha mais uma caixa aqui Aqui, achei mais uma caixa Acho que... Ah, achei mais uma Nossa, tô pegando um monte de caixa Ai meu Deus Eu acho que eu vi ele Peraí, tem mais uma aqui Pronto Mico, cuidado Que estranho Estou um tempão jogando E até agora o Poxibu não tentou me pegar Será que a... A roupa de POMINE me deixa invisível Às vezes me deixa invisível Poxibu não consegue me ver Ai, eu não acredito Tá, deixa eu ver Acho que tem um monte de caixa Dizem, essas caixas Nossa, estão quase terminando Falta só um pouquinho Falta menos de 10 Ai meu Deus Rico, vamos logo achar as caixas Tá, vamos ver aqui Não, aqui não Ah não Alguém precisa de ajuda Tá, eu vou tentar ajudar o amigo Vem Peraí, já ajudaram Ai, vamos logo Não ajudaram Mas o Poxibu tá parado Eu acho que ele tá parado Acho que ele travou Vamos aproveitar que ele travou Vamos pegar todas as caixas E pegar logo o trem Nossa, já são 22 Faltam só 3 Peraí, tem um menino Que tá com a caixa Então falta Peraí, ele tava 24 Peraí, faltam duas Se eu encontrar duas A gente consegue terminar o jogo Ai, muito isso que eu acredito Peraí, eu vou ajudar o amigo ali Calma amigo Eu vou te ajudar Ah não Droga Por que que eu fui ajudar ele Ah não Droga E agora O que a gente vai fazer Eu não tenho diamantes Ai, droga Tô pobre Amigo, me ajuda Por favor Ah não Ele vai pegar todo mundo Não vai sobrar ninguém E agora A gente vai ficar preso no jogo Faltam só duas caixas Ai meu Deus Não acredito O que você vai pegar Todo mundo Ai, alguém me ajuda Droga Ah, não tem Tá, eu vou tentar ajudar Os meus amigos Eu vou pegar duas caixas Ai meu Deus Eu acho que eu vou pegar As tuas caixas Tá, a gente Vamos dar uma mãozinha Pra alguém Ai, droga Ele não conseguiu Ah não Ele tá subindo Não, não tá não Vamos ver se a gente consegue Encontrar alguma caixa aqui Droga Cadê as caixas? Ai meu Deus Vai pro armário Vai pro armário Vai pro armário Rápido, rápido Vai abrir, abrir, abrir Ai, quase Salva pelo armário Não, Boxebo Pode ir embora Não, 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 não Tá, a gente vai ter que ajudar as pessoas Eu vou pegar as duas últimas caixas Ai meu Deus Sai, Boxebo Amigo Ai caramba Amigo Eu vou te ajudar Calma, eu tô chegando Vou ajudar o outro amigo ali Ai, tem mais um Calma amigo Vai ficar tudo bem Pronto Tá, agora Vamos atrás das duas últimas caixas Aqui a gente já olhou, né Já A gente já olhou aqui Acho que a gente não olhou aqui Ai não Vamos tentar ajudar aquele amigo ali Amigo, calma Vai ficar tudo bem Vamos dar uma olhada aqui Sempre tem uma caixa aqui Ai, droga Nada Ah não Vem, amigo Ai não Ele não conseguiu Eu sou bem Eu vou descer lá pra ajudar ele Calma amigo Vai ficar tudo bem Ai não Ele tá pinto Ele tá pinto Ai Droga Qual é Ai gente Alguém pode me ajudar Por favor Obrigada amigo Amigo Era pra me ajudar Droga Gente Alguém pode me ajudar Alguém pode me reviver Por favor Socorro Gente Alguém me ajuda A sério Ai amigo Obrigada Tá ok Agora eu vou atrás das caixas Então Amigo Amigo Calma Eu vou te ajudar Ninguém fica pra trás Eu acho que eu já olhei aqui Mas vou olhar de novo Só pra ter certeza Tá aqui não Tá aqui também não Cadê as duas últimas caixas Não Amigo Por que você fechou isso aí Droga Não tem como fugir agora Olha cada uma Peraí Eu acho que eu consigo ver as caixas Eu consigo ver as caixas Ai que demais Tá o menino pegou um O outro pegou outro A gente vai conseguir Entrega logo essas caixas gente Ai meu Deus Tá vamos ajudar o amigo Ali pra ele também Poder ir embora Gente por que não tá entregando a caixa Falta dois minutos Gente Ai meu Deus Pra que ser boa Melhor entrar aqui Gente Falta um só Dois minutos Eles estão com as caixas Calma amigo Eu tô chegando Eu vou te ajudar Ah não Qual é Boxbo Ah não Eu não vou conseguir Pegar o trem Ah troca Já era Ah não Já era Não acredito Ah não Mico Me ajuda Rápido Eu tô perdendo Ai por favor Ah sério Bom Se você gostou E quer ver mais gameplay Aqui no canal Não esqueça De deixar o seu like E comentário Um beijo Para vocês Tchau 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 Tchau